Muito bom dia rapaziada, vamos pro rolé perto, tomem 4 motos, 5 motos, vamos sentir do... Oi? Lá no cruzeiro, uai! Vamos sentir do São Simão lá no cruzeiro novamente, tamo com um amigo nosso aqui que é de longe. Tomei passar o final de semana aqui na nossa cidade, da Hornet Branca. O macacão dele ficou louco hein, creta! Hornet Branca, macacão Alphine Stars, prestei minha GoPro pra ele. Hornet Branca Hornet Branca Hornet Branca Aquele papo lá de menos palavrões, né? Mais conteúdo aí. Se tiver alguma pergunta pra fazer aí sobre mim, alguma coisa da minha moto, tomo a disposição. Em breve começaremos com o Hangout. Hornet Branca É, vamos com Deus, Deus nos acompanhe. E é isso aí, bom rolé pra todos. Hornet Branca Tá bem frio hein, tá muito frio. Hornet Branca Hornet Branca Asi que tenta Isso aí rapaziada O Beleza com vocês Essa semana aí Tivemos uma conversa Com o brother aí agora E a Zemil essa semana Vai receber uma novidade aí da hora Estou muito feliz Com essa parceria E que vai durar muitos e muitos tempos Fiquei feliz que a minha moto É a cor da marca Desse cara Dessa empresa grande que está crescendo mais e mais Essa semana agora a gente já divulga O que é pra vocês Peace Linho maravilhoso Sol Marzinho fresco né O clima ideal Para dar um rolê de moto Bom mas tem que estar calor Tem que estar sol Nada Quem anda bastante de moto Sabe o que eu estou falando Macagão né Capacete Luva Esquenta pra cacete Estamos de luvinha Não é uma luvinha muito bonita É uma antiga que eu tinha né Eu vou comprar uma luva Mais maleável né Sem ser aquelas de couro Porque essa aqui eu me acostumo mais Mandar um salve Por lá Pro Sérgio Caralho Esqueci o nome Celso Sérgio Cacete velho Como é que eu esqueço Tô falando no baladrão Que droga Jolly Desculpa 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 galera Tô me contendo Tô me contendo Que é tenso né Salve salve Brunão Da Hornet Branca Torpe hein Brancão não é foda mesmo né Olha o macacão do brother Se liga Estamos andando com uma Ninja 300 Essa aqui ó Parabéns rapaz Gente boa pra caralho Estamos juntos Olha a Ninjinha aí ó Parabéns rapaz 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.